Olá pessoal, vamos fazer então uma simulação com Arduino, fazendo um LED piscar. Vamos entrar então aqui na nossa área de desenvolvimento do nosso Tinkercad. Você vai até aqui e-mail, nome de usuário. Então coloque o seu e-mail, então aqui, professorarcoscarnevale, arroba, protomeio.com. Coloque então o seu e-mail, avançar a sua senha. E vamos então efetuar o login. Aqui na nossa área de projetos, nós vamos em circuitos, vamos criar um novo circuito. Não iremos trabalhar agora com circuitos pré-fabricados, né, para construir um disparador. Fecha aqui. Temos aqui a relação básica aqui de componentes, nós queremos uma placa Arduino Uno. Está aqui, Arduino Uno R3, revisão 3. Clique com o botão esquerdo do mouse sobre o objeto. Mantenha pressionado e desloque aqui para a nossa área de desenvolvimento. Solte o botão. Nós temos então aqui o módulo Arduino. Você pode dar um nome ou deixar aqui como número 1. Cada elemento, cada bloco que colocarmos aqui, terá um nome, uma identificação. Se você quiser, você pode mudar aqui, ó, para Arduino, tá? E dá um Enter. Clica aqui fora. Pronto. Ele já assumiu. Tá? Está aqui, ó. Você clica no objeto. Está o nome do objeto. Clica aqui fora. Botão esquerdo do mouse. Tá? Ele some. Então, temos aqui um módulo Arduino. E vamos fazer esse LED aqui, ó. Esse LED acender. Para fazer esse LED acender, temos que ter em mente o seguinte. O que é esse módulo aqui, né? Esse módulo, na verdade, nós podemos comparar aqui com uma torre do nosso computador. O que tem dentro do computador? Temos uma placa-mãe com memória, com processador. Tá? Temos aqui as ligações de interface, de comunicação, de saída. A mesma coisa aqui com o nosso módulo Arduino. Nós estamos trabalhando com automação, pensando em automação residencial, predial, né? Então, onde é o processador desse módulo? Está aqui dentro desse elemento aqui, que é um circuito integrado. Não vou entrar muito em teoria, tá? Mas esse circuito aqui tem memória, tem a parte de comunicação, tem tudo. Esse outro elemento próximo aqui do USB, ele é um tipo de conversor de USB para o padrão de comunicação serial. É aquela antiga, né? Das portas com, que usava o conector DB9. Então, ele não tem aqui a comunicação USB, o módulo USB aqui dentro dele. Está aqui, ele faz a conversão. Então, ele pega o sinal USB e converte para o padrão do nosso micontrolador, o antigo RS232. Então, o que acontece? Ele vai pegar essa informação. O nosso... A nossa plataforma IDE Arduino vai emular uma porta com. E nós vamos fazer a comunicação lá de maneira prática. Aqui, nós vamos fazer uma prática de simulação. O que vocês precisam fazer? Num computador normal, nós precisamos programar também para fazer com que ele haja de forma automática. Então, nós temos aqui uma placa que é praticamente um sistema que nós podemos embarcar no equipamento. Ou embarcar na nossa casa. Esse aqui é um sistema embarcado. O que nós precisamos, então? Código. Você clica aqui, ó, código. Você pode ter o código na forma de blocos. E você pode ter o código bloco e texto. Linguagem de programação. Vocês podem ver aqui, ó, tem linguagem C. Utilizamos a linguagem C. Por enquanto, vamos tratar apenas do bloco. Como nós não queremos avançar em teorias, né? O objetivo é ser bem prático. Vamos executar esse teste aqui já pronto. O que nós precisamos fazer aqui com esse módulo, que seria como o nosso computador? Precisamos definir aqui o elemento LED, que nós vamos piscar, que está aqui, que está ligado. Já está ligado. Nós não precisamos ligar nada nos pinos, tá? Precisamos definir que é esse LED que nós queremos acender ou apagar. Esse módulo aqui, ele admite configuração de entrada ou saída. E aqui nós vamos usar chamadas saídas digitais, entradas ou saídas digitais. Ele trabalha com 0 ou 5 volts. Ou ele manda 5 ou 0. Ou ele pode receber 5 volts ou 0 volts. Ele vai entender a lógica, tá? Então, nós configuramos isso daqui. Então, primeira coisa, definir LED como alto. Então, vamos definir ele como um LED aceso inicialmente. Depois, vamos colocar aqui um segundo. Ele vai ficar um segundo aceso. E depois, vamos definir ele como apagado. Ele vai apagar. E vamos aguardar um segundo para ele voltar a acender novamente. E ele vai ficar fazendo esse looping aqui, tá? Tem um código aqui que ele vai ficar fazendo isso aqui, piscando constantemente. Bom, vamos fazer a simulação. Você clica aqui, iniciar simulação. Quando clicar, vai conectar aqui a porta USB. Vai alimentar a placa. Esse módulo aqui é alimentado com 5 volts. A comunicação USB aqui tem uma linha aqui de alimentação de 5 volts, tá? Quando nós fizermos um tipo de automação predial e residencial, vamos colocar uma fonte de 5 volts depois de programar o Arduino. Programa o Arduino e posso colocar para executar alguma coisa um pequeno quadro de comando. Vamos, então, iniciar aqui a nossa simulação. Clica aqui em código para sumir com essa janela. E vamos clicar aqui em simulação. Iniciar simulação. Então, vejam, ele conectou, alimentou e o nosso LED está acendendo. Veja só que bacana. Vamos bem devagar, tá ok? Nós vamos chegar onde vocês querem, né? Trabalhar aí com a corrente alternada. Nós estamos trabalhando aqui tudo com corrente contínua, tensão contínua, tá? Vocês querem trabalhar com tensão alternada, corrente alternada. O pessoal é eletricista, né? Trabalha muito com essa parte. Chegaremos lá. Então, vamos lá. Vamos parar a simulação. Vamos voltar o código em blocos. E o que eu posso fazer aqui? Eu posso diminuir essa imagem com essa lupa. Posso aumentar a imagem com essa lupa. E aqui volta a imagem original. Deixa eu aumentar bem aqui. Clico aqui, ó. Tá ok? Posso deslocar aqui o código, né? Segurando, clicando sobre... Olha a mãozinha aqui, ó. Você clica aqui. Mantém o botão do mouse, botão esquerdo. E desloca pra onde você quer. Solta o botão. E aí, você tem novamente o código aqui. Nós podemos configurar essa porta, esse pino, como uma saída ou como uma entrada. Prática de aprender, sem muita teoria, É copiar o que já tá feito. Vamos copiar esse desenvolvimento, ó. Vamos pegar aqui, ó. Definir LED. Eu preciso definir se vai ser uma entrada ou uma saída. Se eu vou trabalhar com um sinal de entrada e saída. No LED. Esse LED aqui, ele está ligado no pino 13. Então, aqui já está. Vamos ver o código. Pera aí, rapidamente. Olha lá. O código, ele tá aqui, ó. Pino 13, tá? Ele está no pino 13. Vamos voltar aqui ao nosso bloco. Só mostrei ali pra confirmar pra vocês que é o pino 13. Ele tá ligado aqui. Se eu ligar um outro LED aqui, ele também vai acender. Lembre que a corrente é muito baixa, né? Esse módulo não consegue trabalhar correntes altas. É tudo em miliamperes. Então, temos aqui, então. Definir LED. Opa, não quero colocar naquele bloco, não. Deixar ele aqui quietinho. Definir LED como alto. Então, ele vai começar também aceso. Eu preciso, eu quero controlar. Um bloco de controle. Eu clico aqui e vou aqui, ó. Aguardar um segundo. Então, vamos deixar ele com tempo diferente. Você vem aqui, ó. Em... No valor. Você clica aqui, ó. No valor. E digita aí 2. Pronto. Ele já está para 2 segundos. Se você quiser mudar a base de tempo aqui, ó. Ele trabalha em milissegundos também. Não é não. Então, clica aqui fora. Deixa quietinho aqui. E vamos pegar o outro aqui. Definir LED. Então, eu vou definir como saída ou como entrada? Como saída. Então, bloco azul. Definir LED. Bloco azul. Já estou definindo como saída. E aqui, ó. Está alto. Não. Quero que ele pisque. Eu quero que ele agora apague. Nível baixo. Zero volts. É baixo. Nível alto, 5 volts. Então, apagado. Aceso. Vou de novo ao controle. E vou mandar ele apagar novamente. Aqui, ele já está entendendo que eu quero configurar como um núcleo. Tá? Então, vamos aqui. Vamos apagar. Vou apagar aqui, ó. Vou deletar o bloco. Vou deletar esse outro bloco. Vou deletar os blocos aqui. Deletei os blocos. Nós estamos apenas com o nosso desenvolvimento. Vamos mudar aqui o tempo também para 2. Enjito 2. Clico Enter. Tá? E já sumiu 2 segundos. Bom, vamos então fazer um teste aqui com o nosso código. Vamos iniciar aqui, ó. Iniciar a simulação. Opa, deixa eu tirar o código daqui, né? Para a gente ver melhor. Aqui, ó. Ele está com um tempo maior. Ele está piscando o nosso LED número 13. Do nosso pino 13. Ok? Se eu ligar alguma coisa aqui, um LED aqui, ele ficará também piscando. Vamos colocar esse elemento aqui. Vamos parar a simulação. Vamos pegar aqui, ó. Eu posso procurar aqui um resistor. Eu posso escrever aqui. Mas como tem um resistor aqui, ó. Vamos colocar um resistor. Vou deixar essa numeração mesmo. Um quilômetro é muito. Vamos colocar aqui 330 ohms. Digitei 330. Eu vou colocar aqui ohms. Clico aqui fora. Pronto. Ele já sumiu até a cor. Laranja, laranja, marrom. É o código de cores. Não vou entrar na teoria, tá? Então, agora nós temos o nosso LED. Não vou colocar nenhum nome. LED vermelho. O LED tem polaridade. A parte chanfrada do LED. Vejam que tem um chanfro aqui, ó. Então, o corte aqui, ele é todo arredondado. É que tem um chanfro. Onde tem um chanfro, é o negativo do LED. Então, vou deslocar ele mais pra cá. Porque eu vou ligar o positivo. Aqui, ó. Tem a saída de 5 volts. O positivo de 5 volts. Vou colocar aqui. Posso dar uma mexida nele pra dar uma melhorada. Certo? Posso pegar aqui o botão central do mouse, o roller. E aumentar a imagem. Posso clicar com o botão esquerdo, manter pressionado e deslocar. Tá? E eu vou ligar outro fio aqui, ó. Clico com o botão aqui fora. Aqui eu posso... Botão esquerdo, pressionado, posso deslocar. Aqui. Tá? Agora, é o seguinte. Essa cor de fio verde, ele é usado em aterramento elétrico. O terra aqui, no nosso sistema, é o fio preto. O vermelho é positivo e o preto é negativo. O nosso terra aqui, GND, de corrente contínua, é o preto. E aqui, ó. Tá sendo positivo, 5 volts. Tem que ser vermelho. Vamos, então, mudar a cor desse fio. Seleciona ele, clica nele. Clica aqui, ó. Vamos colocar vermelho. Clico aqui fora. Beleza? Clico nele de novo. Clico aqui, ó. Vermelho. Clico fora. Tá. Positivo. Esse é o positivo, que vai sair daqui. Eu configurei como saída, lembre-se. Nós estamos configurando o LED aqui como uma porta, um sinal de saída. Então, vou sair com um sinal. E eu preciso colocar, então, vou colocar o positivo aqui. Deixa eu fechar aqui o código. E vamos pôr esse pino aqui no GND, no negativo. Clico aqui fora. Só que tá em vermelho. Eu vou mudar aqui. Se vocês quiserem colocar o verde, que vocês estão acostumados com terra, como verde, tudo bem. Mas procurem manter a padronização de cores. Quando começamos a ligar muitos elementos, isso é importante para não haver confusões, ligações erradas, evitarmos erro. Então, eu vou colocar aqui o preto. Eu sei que o positivo tá ligado aqui e o negativo está ligado aqui. Vermelho positivo, preto negativo. Mas vocês podem colocar aqui um verde, se vocês quiserem, tá bom? E vamos simular novamente, ó. Iniciar a simulação. Olha lá. Olha o nosso LED piscando aqui. Tá ok? Pessoal, vamos bem devagar. Vou fazer isso aqui com o pessoal lá na oficina, com os eletricistas lá, onde trabalho. E vou gravar para vocês, tá bom? Por enquanto, ficamos aqui. Importante. Isso aqui é como se fosse um computador, mas muito, muito, muito limitado, tá? Ele não tem as capacidades de velocidade, de quantidade de portas que eu poderia usar, ligar, equipamentos, tá? Isso é muito limitado, mas serve para aplicações de automação doméstica, predial, tá? Tá aqui o nosso primeiro experimento. Ah, pessoal, antes que eu me esqueça, vocês dão um duplo clique aqui, ó. E coloque o nome do seu projeto. Coloque em simulação LED pisca. Ou o que vocês quiserem. Clica aqui fora. Pronto. Já está nomeado com simulação LED pisca. Tá ok, pessoal? Então, nós temos, então, aqui, ó. Exibir, ocultar. A gente clica aqui para deixar oculto. O pessoal não observar. Se você quiser liberar, você pode clicar aqui em exibir, tá? Então, vamos clicar aqui. Por enquanto, vamos deixar oculto. Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.